Esperança é o que nos resta Por a um do ferido, cabe a cada um Buscar todos os dias o bem comum Esperança, ela deve ser mantida Ela deve ser mantida Esperança é o que me resta Esperança é o que te resta Esperança é o que me resta Esperança é o que nos resta Buscar todos os dias, ajudar toda nação Valorizando sempre a educação Esperança, ela deve ser mantida Ela deve ser mantida Ela deve ser mantida Esperança, ela deve ser mantida Esperança, ela deve ser mantida